Em cada esquina Agora é macho França Meu voto é quarenta Quarenta é macho França Agora é quarenta A nossa esperança Meu voto pra prefeito Quarenta é macho França São Paulo quer mudança Agora é macho França Meu voto é quarenta Quarenta é macho França Agora é quarenta A nossa esperança Meu voto pra prefeito Quarenta é macho França Quarenta é macho França Em cada esquina eu vejo É hora de recomeçar A gente não quer de esperança, a gente quer mudar Quem espera sempre alcança São Paulo avança e quer alguém que seja competente Que nos traga confiança, gente como a gente Chegou a hora, Márcio França, é com ele que eu vou São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, a nossa esperança Meu voto pra prefeito, quarenta é Márcio França São Paulo quer mudança, agora é Márcio França Meu voto é quarenta, quarenta é Márcio França Agora é quarenta, a nossa esperança Meu voto pra prefeito, quarenta é Márcio França Tudo mudou, São Paulo tem que mudar Coligação Aqui Tem Palavra com Márcio França, prefeito quarenta e Antônio Neto vice Quarenta é Márcio França Márcio França Márcio França Márcio França Márcio França